Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos falar do Atleta de Madrid, interesse no Johnny, vai vender o Oblak? Meus amigos, isso já são os sinais da revolução que vem no Atleta de Madrid. Quando se falar de revolução, pensa que vai sair 10 e vai chegar a 10. Não é isso, rapaziada, mas vai sair uma galera e deve chegar uma galera. Belezinha? Muita gente tá vendo essa especulação do Oblak, o Atleta de Madrid vai reforçar todas as áreas, vai ter um cuidado muito legal no meio campo e na zaga. Cara, de verdade, eu tô vendo uma indolatria pelo Witzel. Meu Deus do céu, da onde tá vindo isso? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, belezinha? Então, vai ser reforçado vários setores, zaga, meio campo, ataque. Obviamente, no ataque depende muito do futuro do Corrêa, do Leymar, mas o Atleta de Madrid vai reforçar as três partes do campo e já tá surgindo um monte de nome. Apesar que eu acho que existe um nome ideal, principalmente, rapaziada, visualizando o Simeone Ball, né? O Simeone Ball. Belezinha? Deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Se quem quiser fortalecer, seja membro, cara. Ajude o canal, tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix aí na descrição, belezinha? Valores anuais. Vamos lá, fala o Atleta de Madrid. O Atleta de Madrid tem interesse no Real Betis, no Johnny Cardoso, né? Do Internacional que estava no Betis, né? O Betis quer 30 milhões de euros por ele. Barcelona, Dóximo e Leipzig estão também interessados. Provavelmente é fake, tá? Eu vou logo avisando. Provavelmente é fake esse tanto de clube interessado nele, entendeu? É coisa lá de Sevilha, né? Os caras metem aí um nome aí. Provavelmente é fake. Cara... Das características do Johnny, o Atleta de Madrid já tem o Vermeer, velho. Entendeu? Já tem o Vermeer lá. O Johnny pra quê? É simples, entendeu? Aí, ó, outra coisa. O Atleta de Madrid renovou com o Coke. Eles querem alguém mais parecido com o Coke. Aí, rapaziada, aqui faz mais sentido, ó. O Atleta de Madrid vai intensificar os contatos com a agência do Matt Swiffer, do Finals, né? O Atlético quer garantir um sim do meio campo do Finals. Aqui faz mais sentido pro Atlético. Cara físico, de energia, de pegada, que tem uma boa saída de bola. Principalmente pra ser o tripé ali do 3-5-2. Você pode colocar o Vermeer junto com o Eifer. Você pode botar o Eifer, Pablo Barrios e Vermeer em ter um meio campo bem jovem. Eu acho que o Eifer faz muito mais sentido do que o Johnny Cardoso. Outra coisa, se é pra gastar 30 no Johnny Cardoso, gasta 30 no O'Reilly. Eu prefiro o O'Reilly do que o Johnny Cardoso. Muito mais versátil o O'Reilly. Até se fala que o Atleta de Madrid ainda tá de olho no O'Reilly, no Eifer. Mas a posição de meio campo, o Atleta de Madrid vai olhar. Vai olhar. E, cara, eu preferia o Atleta de Madrid pegar o Eifer. Eu acho que o Eifer, para o Atleta de Madrid, para o Simeone Ball, é o melhor encaixe. É o melhor encaixe. Eu acho que o Johnny, cara... O Dorsham até faz sentido. O Leipzig faz sentido também. O Barcelona não faz sentido. O Barcelona não vai gastar isso aí no Johnny. Não faz sentido. Eu acho que o Atleta de Madrid também não faz muito sentido, velho. Não faz muito sentido. Enfim, aí, ó... Obviamente, outro setor que o Atleta de Madrid vai contratar é pra zaga, né? Aqui também saiu que o Lenoman já falou pra Real Sociedad que quer jogar pelo Atleta de Madrid próxima temporada. O Atlético pode oferecer 20 milhões de euros mais o Rave Galan. Cara, aqui eu acho que tem negócio, hein? Eu acho que tem negócio. O Rave Galan tá indo bem pela Real Sociedad. Tá recuperando bom futebol. Ele era um bom jogador. 35 milhões de euros mais o Rave Galan. Eu acho que a Real Sociedad vai pedir uns 30 mais o Rave Galan, velho. Ó, o Lenoman, para o Atleta de Madrid, seria um bom reforço. Seria um bom reforço. Tava precisando de mais zagueiro proativo, entendeu? E, cara, uma coisa que eu não entendo muito do Atleta de Madrid foi a queda do Renildo, cara. Depois da lesão, da lesão de joelho, meu mano, o Renildo não voltou mais o mesmo, cara. O maluco tava defendendo muito antes da lesão. Até a lesão, ele tava jogando demais, velho. Demais, demais, demais o mesmo. Só foi se machucar que ele não voltou mais o mesmo. Mas a zaga, rapaziada, a zaga vai ser um ponto que o Atleta de Madrid vai bater. E olha lá se não chegar uns dois zagueiros. Uns dois zagueiros. Pelo menos um de alto nível, pra realmente aumentar o nível da zaga do Atleta de Madrid. O Atleta de Madrid tem que contratar. O Lenoman é um bom candidato. É um bom candidato, belezinha? Aí também saiu aqui que, ó, o Oblak não está à venda. Saiu uma notícia ontem que o Oblak estaria à venda. Ele perdeu os status dele de intocável no Atleta de Madrid. Rapaziada, sabe quem é o maior salário do Atleta de Madrid? Tirando o Simeone? O Oblak. É o Oblak. É o maior salário do Atlético de Madrid. É o Oblak. Cara, eu deixaria esse arquivo não pra Europa, tá? Mas, ó, uma Arábia Saudita vir pelo Oblak. Eu acho que na Europa, cara, não vai ter ninguém pra contratar o Oblak. Sabe por que eu falo isso? Vocês lembram do vídeo que eu fiz do Cobel? Bom goleiro, mas pouco mercado. O Diogo Costa do Porto, bom goleiro. Pouco mercado. O Oblak, cara, é também isso. Ótimo goleiro, um dos melhores do mundo pra mim, o Oblak. O Oblak, na fase boa, é um dos melhores goleiros do mundo. Mas o salário dele não é porque é um salário dele, acho que é só o Atleta de Madrid que paga, viu? O salário dele é altíssimo. Ele ganha 20 milhões de euros brutos por ano. 20 milhões de euros brutos por ano. O salário do Oblak não é pra qualquer um. Então eu acho difícil alguém ir lá pegar o Oblak. E, obviamente, ele tem um contrato longo. 2028, Oblak? 2028 e tem um contrato longo. E já é 31 anos. Duvido muito que vai chegar algum time aí que vai depositar uma grana no Oblak e ainda vai levar o salário dele. Acho muito difícil. Me surpreenderia muito. Também essa especulação aqui que o Atleta de Madrid tá de olho no Wesley do Corinthians não faz muito sentido, mano. Assim, não faz muito sentido. Principalmente com o Lino lá. Eu acho que não faz muito sentido não, rapaziada. A verdade é essa. Wesley no Atleta de Madrid. Eu não sei se faz muito sentido. Outro nome que o futuro aqui, ó. A saída do Anjo Correia depende de ofertas que o Atleta de Madrid receber. O clube vai baixar a sua pedida comparado a janeiro. Que era 35 a 40 milhões de euros. E vai aparecer uma boa venda, cara. O Anjo Correia é uma oportunidade, ó. 9 jogos como titular, 9 gols, 2 assistências. O Atleta de Madrid nunca perdeu um gol. Nunca perdeu um gol. Quando o Correia fez, nunca perdeu um jogo. Quando o Correia fez um gol. Nunca. Só que o Anjo Correia, ele tá no limbo. Do Atleta de Madrid. Por exemplo, ele não é volante. Ele é o meia mais atacante. O meia criativo, mas mais atacante. Então é pra jogar na dupla de ataque. O Simeone gosta de o 9, que é o Morata. E não vai bancar o Griezmann. E aí, como é que faz? Aí você tem que botar o Correia de 9. Aí é difícil. Não é muita dele. Ele é mais um segundo atacante. Um meia atacante. Pra jogar junto de um 9. Não pra ser o 9. Então o Correia, ele fica perdido no limbo. No limbo. Entende? Ele é mais um meia atacante. Aí tem o Griezmann. Ele não é 9. O Simeone gosta de o 9. E tem o Morata. Como é que faz? Tamo junto. E aí Obrigado.